Fala pessoal, beleza? Vinicius aqui trazendo mais um novo vídeo para vocês, certo? E hoje estou aqui na parte de hardware de novo, estou trazendo mais um novo vídeo para você, vou estar ensinando, mostrando para vocês como instalar uma memória RAM no seu notebook, ok? Bom, primeiramente eu vou estar explicando algumas partes deles, para que não haja nenhuma dúvida, ok? Aqui fica o HD, geralmente é espaço menor, tá? Ah pessoal, lembrando que o notebook que eu estou utilizando aqui é DDR3, então você vai ter que soltar os parafusinhos, E aí vai estar o notebook, vai estar o cooler dele também, eu vou deixar de canto ali, bom, aqui pode ver a memória RAM é essa daqui, ó, tá? Para você tirar, você puxa para cá o pininho daqui e o pininho daqui também, ó, tirei, tá vendo? Essa é a memória RAM, você vai ter que verificar o lado dele também, ó, o metalzinho ali, que é uma das partes principais, ó, deixa eu estar colocando aqui, ó, só encaixar aqui, tá vendo? Não sei se vai dar para focar aqui, você encaixa e empurra, vai ter tipo uma molinha, você empurra, daí as presas do lado vai acabar prendendo ele no... Seu dispositivo, ok? Pessoal, tome cuidado na hora de você for montar, porque você vai ter que instalar o cooler dele, no meu caso, essa daqui é a entradinha, tá? E também, é... Tome cuidado, porque provavelmente se você abrir o notebook, você pode perder a garantia do produto, tá? Então, né, depois você pega o tampão de novo e coloca aí, encaixa, mas você tem que dar uma olhada no cooler aí para instalar certinho, ok? Bom, o vídeo de hoje fica por aqui, é um tutorial bem simples aí, aí aproveitando, pessoal, deu uma limpada no cooler também, no meu tá um pouco sujo aqui, deu uma limpada para garantir um melhor desempenho, beleza? É isso aí, então, falou e fui!